Olá, tudo bem? Eu sou o professor Wilson e hoje nós vamos dialogar sobre a filosofia contemporânea. Nós já temos, ao longo das nossas videoaulas, trabalhado vários aspectos da filosofia, desde lá da antiguidade, da base, dos primeiros pensamentos, escorrendo também pelo período medieval, que nós vamos ter a filosofia, que é muito importante para a relação filosofia e teologia, filosofia e religião, e também passamos alguns aspectos importantes, mais particulares, em relação à política, ao conhecimento, que são tratados na filosofia moderna. Hoje nós vamos tratar com a nossa realidade, hoje, da filosofia, a filosofia contemporânea. Então vamos juntos aí nessa reflexão? Por filosofia contemporânea, nós podemos destacar o século XIX como o início da filosofia contemporânea e nós podemos estender até os dias de hoje. É muito complexo estudarmos e relatarmos a filosofia contemporânea, porque, na realidade, os acontecimentos ainda estão por vir ou estão acontecendo em determinado momento da nossa vida. Vai ser muito mais fácil os futuros pensadores olharem para trás, olharem para o século XX, o século XXI, e aí tirar as suas conclusões e desenvolver uma reflexão mais sólida, mais coerente. Entretanto, vale a pena nós, no meio desse turbilhão contemporâneo que temos vivido, estarmos aqui desenvolvendo algumas ideias. Para facilitarmos nas nossas reflexões, vamos, primeiramente, situarmos algumas coisas que já estão muito claras, muito sólidas. O período contemporâneo, o século XIX, foi marcado por um século de esperança, o homem vivendo o progresso, agora o ser humano sem a religião, agora o ser humano que abraçou a ciência como autoridade infalível, o homem vai descobrir toda a verdade e vai viver plenamente nesse mundo. Essas ideias, que eram ventiladas no século XIX, caíram em descrédito no século XX, a partir de algumas catástrofes que foram ocorrendo na sociedade. Duas guerras mundiais, o reconhecimento de várias falhas na área da ciência, o ser humano e os seus conflitos cada dia mais presentes em suas vidas. Toda essa realidade, que foi comprovada no século XX, levou em xeque essa ideia de que realmente o ser humano está, através da ciência, vivendo a plenitude da sua possibilidade nessa Terra. Eu observo que hoje nós estamos vivendo o ápice, o ápice do relativismo, isso mesmo. Essa ideia muito antiga, que iniciou lá com os sofistas, na época de Sócrates. Protágoras, um dos sofistas, dizia que o homem é o limite de todas as coisas. A partir desse pensamento, foi se desenvolvendo a ideia de que o ser humano é que vai estabelecer a sua verdade. Cada um cria a partir da sua visão. Então, Nietzsche, um dos principais filósofos contemporâneos, vai potencializar essa ideia. Segundo seu pensamento, não existe uma verdade absoluta. Tudo é relativo. O próprio Nietzsche entra em contradição com essa afirmação, porque se ele realmente afirma isso, está colocando aqui uma questão que seria uma verdade absoluta. Essa verdade absoluta de que tudo é relativo. Então, fica claro que esse relativismo não tem gerado ser realmente coerência. O próprio Nietzsche entraria aí num conflito. Se ele afirma que toda verdade é relativa, ele está impondo uma verdade absoluta. Então, dentro dessa nossa reflexão contemporânea, nós vamos ver que o que tem marcado esse período é essa ideia do relativismo. Isso está sendo muito aceito pelas pessoas, porque de alguma certa forma traz um certo conforto. Cada um pode pensar o que quer, achar que é o que quer, porque ninguém vai questionar, porque isso é um posicionamento particular. É a minha visão. Eu enxergo dessa forma. Eu vejo dessa forma. Na realidade, criamos assim cada um o seu mundo imaginário e vivemos totalmente desconectado com a realidade das coisas. Falo isso porque aquilo que eu imagino e aquilo que eu enxergo não transforma algo em realidade. Não. Se a minha imaginação, se a minha forma de ver estiver desconectada com a realidade do ser, do objeto, do seu tempo no espaço, não vamos ter aqui uma coerência no nosso pensamento e vamos ter aí conflitos em estar alimentando uma inverdade. Além do relativismo, nós temos a questão também de uma ideia arreligiosa. O ser humano, já desde o período da modernidade, vem levantando uma bandeira, que a religião serve para simplesmente enganar as pessoas, tirar as pessoas da realidade. Então, de alguma forma, alguns discursos têm levado à frente a ideia de que o homem só vai atingir o seu ápice, só vai encontrar a liberdade quando ele se livrar das garras da religião. Mas fazendo uma reflexão sobre a realidade contemporânea, nós estamos percebendo claramente que o homem sem religião tem sido um homem não livre, não liberto, não tranquilo, não em paz consigo mesmo. Pelo contrário, tem vivenciado diversos conflitos, conflitos existenciais, sem esperança, sem prazer, sem amor pela vida. O crescimento de pessoas com problemas de depressão e outros diagnósticos relacionados à questão mental têm comprovado essa ideia que o ser humano, que tenta caminhar sozinho nesse mundo, sem uma compreensão de algo além, algo espiritual, algo extrafísico, tem gerado um ser humano frio, sem sentimentos e totalmente infeliz com a sua realidade. E uma terceira reflexão, além da ideia do relativismo, do ar religioso, tem a questão também da liberdade. Hoje vivemos aí ainda das ideias de Sartre de que o homem só tem uma certeza, ele está condenado a ser livre. Essa é a única realidade da essência humana. Nesse pensamento, nós vivemos uma ideia que gera um certo desconforto para nós, porque dentro de um discurso que é propagado, que somos livres, estamos mais presos aos nossos desejos, aos nossos interesses, presos à nossa realidade, presos à nossa sociedade, que, na verdade, queremos viver uma liberdade que não existe. Nessa ideia equivocada sobre a liberdade, que o homem, ele é um ser que tem uma liberdade incondicional, perdemos até a referência do que é liberdade. Achamos que liberdade é fazer o que quer. Isso mostra e demonstra a quão incoerência nas nossas reflexões sobre esse assunto. Precisamos entender, sim, a realidade do que é a liberdade e qual a nossa relação no mundo, no mundo que já foi estabelecido. Nós não somos causa da nossa própria existência. Nós não existimos porque nós decidimos existir. Nós existimos porque algo além de nós estabeleceu essa realidade em nossas vidas. Ampliando um pouco mais a nossa compreensão sobre a filosofia contemporânea, eu quero desafiar vocês a participar de uma atividade, uma atividade prática. Vamos lá para esta questão? Bom, tentando aqui responder essa pergunta, nós falamos sobre algumas características da filosofia contemporânea, que é o ápice do relativismo, o mundo arreligioso e também a questão da liberdade incondicional. São três características que têm aí perdurado dentro dos pensamentos desenvolvidos na filosofia contemporânea. Sobre a questão das principais abordagens, nós vamos perceber que existem ideias maçantes, que estão relacionadas contra a ciência, contra o cientificismo. E contra as estruturas básicas que foram estabelecidas a partir do final da Idade Média. Então, hoje, nós estamos vivendo aí um questionamento para com tudo aquilo que foi já estabelecido como verdade, principalmente pela ciência e por algumas escolas racionalistas. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham aí refletido junto comigo sobre essas realidades, que essas ideias que eu desenvolvi possam, de alguma forma, ampliar o entendimento de vocês em relação à nossa realidade contemporânea. Aproveitando para continuar esse processo de aprendizado, crescendo, entendendo mais de questões relacionadas à filosofia, teologia, sociologia e conhecimento geral, quero pedir para você já estar agora aproveitando aqui, se inscrevendo no nosso canal para não estar perdendo nenhum conteúdo. Aguardo vocês para a próxima videoaula. Até mais!